Música Nerd! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está assistindo mais um vídeo de speed art aqui no canal. A ideia dessa arte é criar cenários e eu demorei muito mais tempo do que eu costumo demorar nessa arte porque eu realmente tentei fazer uma coisa diferente daquilo que eu venho fazendo ultimamente. A maioria dos desenhos que vocês veem aqui no canal nos últimos tempos tem sido simplesmente personagens em fundos vazios ou algum tipo de coisa assim. Isso estava me enjoando demais. Eu estava com a vontade de fazer uma coisa e eu não sabia o que era. Eu comecei a reparar que provavelmente eram cenários, que é algo muito legal que dá pra você gastar bastante tempo criando detalhes e sutilezas e luz e sombra e tantas outras coisas divertidas. Então eu tentei aí usar uma foto de referência pra recriar uma das minhas primeiras artes digitais, galera. Lá em 2013 eu fiz uma das artes assim, artes completas, né, com cenário, fundo, personagem e tudo mais. Em 2013 eu fiz uma das minhas primeiras assim. Foi em 2009 que eu realmente comecei a pintar digitalmente, mas em 2013 eu fiz umas coisas que eu falei, ok, eu acho que agora eu estou aprendendo alguma coisa. Porém, hoje, né, eu olho pra aquelas artes e por mais que eu goste do que aconteceu ali, porque representa toda aquela fase que eu estava vivendo na época, eu fico imaginando o que eu poderia criar com um outro senso estético, uma outra aproximação, uma outra maneira de enxergar aquilo que eu estava criando ali. Então eu decidi reproduzir essa arte aí, que originalmente tinha uma tartaruga mestre, como se fosse uma tartaruga anciã. Ela tinha ali um machado gigantesco, tinha uma cara de mal do caramba, e ela estava ali no meio de pedras mágicas e no fundo tinha uma luz vindo do sol. Eu decidi fazer nada a ver com isso, eu queria tirar as pedras mágicas, eu acho que aquilo tirava a atenção do personagem que era pra ser o foco, mas eu queria que o background fosse um acessório pro personagem, uma maneira de fazer com que você entenda mais sobre ele. Então eu pensei em criar aí essas pedras bonitas. Isso foi um desafio, galera, mas foi tão divertido poder tentar criar mais detalhes, porque pra mim é algo muito complicado ainda. Eu gostava de focar muito na maneira em como a luz se comporta, e quais os tons certos pra escolher, mas eu acabava não gastando tempo suficiente pra definir as texturas dos objetos. E isso não tem nada a ver com pincéis, galera, tem a ver realmente com sentar a bunda, olhar pra onde você pode colocar detalhes, e criar eles ali, muitas vezes na mão. Então pra cada uma dessas pedras, eu que criei elas, alguns elementos de matinho eu acabei replicando eles, colei ali em outros lugares. Eu tô tentando aí fazer uns esquemas de iluminação, mas eu vou jogar isso bem mais lá pra frente. Uma ideia que eu tive era colocar no meio desse laguinho aí uma pedra que vai estar aí bem no meio, e nessa pedra bem central a gente vai conseguir colocar a nossa personagem tartaruga. Depois de tantos anos aí mexendo com arte digital, eu fui coletando uma coisa que acho que vale muito mais do que conhecimento sobre o Photoshop ou qualquer coisa do gênero, que é uma certa apreciação estética, e poder se encontrar um pouquinho mais, você saber aquilo que você gosta de criar, aquilo que tem a ver com a sua identidade. Então, esse tipo de arte que vocês estão vendo aí, com esse tipo de fundo, com essa simplificação, mas ao mesmo tempo com esse realismo, é um realismo cartoon, hoje eu sei que isso é algo que eu gosto muito de fazer, então eu tento replicar as texturas do mundo real à minha maneira. E essa foi uma das tentativas de reproduzir de novo esse estilo. Eu acho que tem outros artistas que também têm esse estilo por aí, então eu gosto de pensar nisso, que eu tô reproduzindo mais ou menos aí, vamos dizer assim, quase como se fosse uma moda, um estilo de recriar essa realidade. Aí a gente tá colocando aquela pedrinha ali no meio, e é em cima dela que a gente vai posicionar o nosso personagem. Uma dessas referências que eu fui juntando com o tempo, e fui gostando cada vez mais com o tempo, foi Kung Fu Panda. Com certeza, Kung Fu Panda 1 e 2, são os filmes que eu mais assisti nesses últimos tempos, no sentido de filmes que eu assisto repetidamente. E eu realmente assisti várias vezes, eu gosto muito da estética, da música, dos personagens, da história, de tudo que acontece, das sutilezas, do universo. Então, eu falei, bom, já que a gente tá fazendo uma tartaruga mestre, eu acho que a gente pode puxar um pouquinho ali, de Kung Fu Panda, pra fazer isso dar certo. Porém, eu não queria fazer o Mestre Ugui, ou alguma coisa assim. Eu pensei, bom, se tem vários pandas em Kung Fu Panda, apesar da gente não ter visto ainda, né, outros animais, como os 5 Furiosos, por exemplo, a gente nunca viu outro Mantis, ou outra cobra, ou outro, né, outros personagens assim, pelo menos, a gente viu, eu acho que o Tai Lange pode ser algo parecido com a Tigresa, né, ele é um, sei lá o que, um leopardo branco da montanha, não sei o que aqui no direito, mas eu pensei, pode ter uma outra Mestre Tartaruga, em algum outro lugar por aí, que tem um estilo de luta diferente, usa uma arma diferente, e tem uma aparência diferente, porque ela é uma outra espécie de tartaruga, então, ela pode ser mais malvada. Tudo que o Ugui tinha, relembrava um senhorzinho, né, tinha aquele toque mais budista, aquele toque de mestre ancião mesmo, todo fofinho e velho, e eu queria fazer uma tartaruga, não parecesse necessariamente velha, mas ela é carrancuda, ela tem essas aparências diferentes, então eu decidi tentar trazer isso, uma tartaruga que fosse, ainda pudesse imaginar que talvez, aí faça sentido no universo de Kung Fu Panda, mas que tenha esse toque único dela aí. Isso é um exercício muito legal, pessoal, vocês tentarem, talvez assim, entender como funciona um universo de personagens, e tentar criar algo, que pelo menos tente se encaixar ali, eu acho que ficou levemente inspirado, eu acho que eu não consegui, com sucesso, falar assim, ó, isso a cena é uma cena de Kung Fu Panda, claramente, eu acho que não dá pra pegar isso ainda, acho que parece ainda mais algo com uma, talvez uma estética de jogo, eu acho que talvez, seja mais passável aí, mas isso não sou eu que vai definir, acho que são vocês aí, que vão ter que me dizer, se isso aí parece ou não, ou talvez, se não parecer, também é um bom sinal, é um sinal de que ficou aí, com uma assinatura mais minha. Eu decidi ele fazer então, nesse fundo dessas rochas, agora que eu defini melhor, né, a arma que ele vai utilizar, vários riscos e rachados e coisas assim, porque é isso que eu vou usar. Gente, olha só, onde a gente já está nesse vídeo, se você não reparou, já passou aí uns belos minutos, quase sete minutos aqui de vídeo, e veja só, só agora que eu fui começar a fazer o meu personagem, normalmente eu fazia o fundo em alguns segundos, né, no nosso vídeo, e depois eu já partia, pra criar um personagem, veja como o personagem, ele também é pequeno, nesse nosso cenário. Eu realmente queria fazer essa mudança, fazer uma cena, que diz muito mais, pelo ambiente, combinado com o personagem, do que somente com o personagem ali. E os desafios são outros, a gente tem que lidar com composição, tem que lidar com outras coisas, e foi extremamente divertido pra mim. Gente, o meu curso de pintura digital, tá quase pronto, eu tô aqui agora, numa fase de produção, que eu tô gostando muito, do que eu tô vendo, eu tô conseguindo compreender ali, o processo inteiro agora. Então, ainda não tá pronto, faltam algumas coisas ainda, pra acertar, eu tenho que fazer algumas aulas, gravar algumas coisas, editar alguns vídeos, mas a gente tá num caminho muito bom já. Eu tava um pouquinho desesperado, porque o lançamento, é agora, em julho, então, eu tenho que correr com isso daí. Se você, quer receber, um descontão, gigantescamente, imenso, que vai ter, no lançamento, você tem que cadastrar, o seu e-mail, pra eu ter como mandar pra você, o cupom de desconto. Então, aqui na descrição do vídeo, vai ter o lugar pra você colocar o seu e-mail, vai ter o link ali, pra você seguir, e fazer o seu cadastro, pra eu mandar pra você, esse descontão bonito, que vai ser de praticamente metade do valor do curso. Mas, eu vou fazer isso aí por vocês, porque eu acho que vale a pena, e acho que a gente consegue aí, fazer um material que vai ter, realmente, aquilo que eu tô querendo, que tenha algum impacto, na maneira como você ilustra, como você desenha, como você pinta, e, o foco do curso, pessoal, são realmente pessoas, que não tem contato com arte digital ainda, que não sabe o que é o Photoshop, nunca abriu direito, ou já fuçou uma vez ou outra, ou talvez você desenhe já digitalmente, mas em um outro programa, um outro programa gratuito, como o Paint Tool Sai, ou alguma coisa assim, e você quer fazer essa transição Photoshop, mas talvez seja muito complicado pra você, eu sei que quando eu comecei a aprender, o Photoshop me parecia monstruosamente complicado, ele tinha um monte de menus, com um milhão de coisas dentro, e, e eu tinha aquela sensação horrível, de que se eu clicasse no lugar errado, o programa iria quebrar, ele iria desmontar assim, e eu não ia conseguir mais usar, e aí eu não sei o que eu teria que fazer, mas, então, o bom do curso, é que você se livra dessa impressão, logo no começo, e você já começa a usar o programa, pra te ajudar a criar as suas imagens, ao invés do que, eu passei por muito tempo, que era ter que ficar batalhando com o programa, pra poder criar as minhas imagens, então, a ideia justamente é essa, dar pra você aí, um começo com o pé direito, na sua carreira, vamos dizer assim, de pintura digital, no seu início, da sua trajetória artística, porque a gente tem que começar, de algum lugar, e, hoje em dia, a gente tem a chance, de encontrar aí, recursos pra ajudar a gente, eu tava meio perdidinho, mas ainda assim, eu só consegui chegar, onde eu cheguei hoje, porque eu tive a ajuda, de um monte de artistas, que publicaram um monte, de vídeos e conteúdos, e eu tô muito feliz, de poder fazer, esse tipo de conteúdo, pra vocês também. E essa é a nossa tartaruga, anciã, mestra, kung fu, panda da vida, aí, em sua pedrinha, na sua ilha, cheia de, de, rasgos, da vida. Gente, eu adorei criar esse personagem, eu adorei fazer essa cena, foi algo muito diferente, e isso pra mim, foi um treino, pra criar, as melhores artes, que eu puder, pro nosso jogo, de Strawberry Warrior, se você não sabe o que é isso, vem aqui no canal, dá uma procurada, se inscreve aqui, que você vai ver, que esse é um negócio maluco, que a gente tá desenvolvendo. É isso aí pessoal, muito obrigado pela sua presença, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou!